O município tem competência para criar uma lei local, obrigando as empresas que exploram o serviço de fornecimento de água a instalar hidrômetros individualizados em condomínios. Esse é o tema do podcast de fome dessa semana. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, entendeu que o interesse local que justifica a criação de leis municipais pode sim ser apontado e usado como fundamento para que municípios criem leis próprias, leis locais, que estabeleçam a obrigatoriedade das empresas que fornecem água potável e instalar hidrômetros individualizados nos condomínios. Segundo o Entendimento Supremo, era comum no passado que essas empresas adotassem uma sistemática bastante peculiar para medir o consumo de água em edifícios, sejam edifícios residenciais ou comerciais. Instalava-se um relógio, um hidrômetro único. E aí toda água usada por aquele edifício era calculada e era fornecido pela empresa o valor que o edifício deveria pagar, sem considerar o consumo individualizado dos condôminos. Então, numa hipótese específica, se um condomínio ficasse seis meses fora da sua unidade condominial, sem usar água, ele deveria pagar o valor justamente porque ele pertencia àquele edifício e o edifício fazia um rateio em cotas iguais do consumo de água. Entendeu-se que essa prática, embora possa ser conveniente para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de água, acabavam estimulando desperdícios sem ainda garantir a justiça na divisão do consumo de água nos condomínios. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o interesse local e as necessidades voltadas hoje ao uso sustentável, racional da água e a própria preservação do meio ambiente, que tem fundamento no artigo 225 da Constituição Federal, permitem que os municípios criem leis estabelecendo essa obrigatoriedade para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de água. Mesmo se for, por exemplo, uma sociedade economista estadual que atua em um município explorando o serviço de fornecimento de água. Como exemplo, eu posso citar a Sabesp, que é responsável por fornecer água para mais de 300 municípios no estado de São Paulo. A Sabesp é uma sociedade economia mista do estado de São Paulo que explora esse serviço de fornecimento de água em muitos municípios do estado de São Paulo e poderá, sim, ser obrigada por leis municipais a mudar a sistemática de medição do consumo de água em condomínios residenciais ou comerciais, instalando hidrômetros individualizados para que cada condomínio pague exatamente aquilo que consumiu de água. Segundo se percebe, essa prática é apontada pelos especialistas em recursos hídricos como uma medida efetiva para combater o desperdício e estimular o uso racional de água e permite ainda a identificação de vazamentos de forma muito mais eficiente e ainda eventuais fraudes no fornecimento, os famosos gatos no sistema de abastecimento de água potável. Portanto, não há nenhum tipo de conflito entre o índice federado se um município criar leis próprias, leis locais, estabelecendo obrigatoriedade para a adoção de relógios de medição de água, hidrômetros individuais em condomínios, ainda que a empresa que explore o serviço de fornecimento de água potável seja uma empresa que integra a administração pública indireta do respectivo Estado. Gostou do podcast que foi na semana? Eu espero que sim e mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês. Lembro que nós estamos sempre disponíveis para receber contribuições, sugestões de podcast. Você pode sempre nos contactar pelos canais de comunicação da Vifão Brasil. Os nossos podcasts são publicações semanais. Semana que vem nós estamos de volta com mais um tema relevante para o universo do direito municipal. Não deixe de ativar as notificações no nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais disponíveis em que o podcast estão publicados, como, por exemplo, o Spotify. E na semana que vem, assim que o novo podcast for publicado, você vai receber a notificação. Por fim, quero convidar vocês para conhecer o Eade Grifon, o Eade Grifon, o Ensino à Distância da Grifon Brasil, que proporciona cursos de capacitação para quem atua no direito público. Você pode acessar os nossos cursos, os endereços que aparecem na tela e eu já antecipo. Nós temos vários outros cursos já aprovados em processo de elaboração e logo eles serão disponibilizados para vocês se capacitarem e aprenderem temas de grande relevância para o universo do direito público brasileiro, sempre com o nosso compromisso de atender as necessidades e temas de maior envergadura para a administração do interesse público local por parte dos agentes públicos que atuam nos municípios. É isso, a gente volta na semana que vem. Até lá!